Ele me deve satisfações, ele não pode simplesmente abandonar o trabalho e ir pra farra. Ah, eu não sei, sim. E você, Martinha? Eu? Ah, imagina, eu... Na verdade eu quero estar com vocês nesse momento difícil. E além disso, o Dicaco sempre dá um jeito de voar e me deixar aqui na mão sozinha na rádio. Mas dessa vez eu vou pegar esse malandrinho no flagra. Então quer dizer que é isso, né? Nós vamos pro acampamento? Vamos!